E... voltamos com mais gameplay de Stray Blade, galera. Galera, eu dei uma farmada, como sempre, né, em off, e eu consegui duas armas novas. O martelo, que é bem roubado, porém gasta muita estamina, e a lança, que é safe, gasta menos estamina e dá menos dano. E acho que eu vou ficar com essas armas aqui nesse vídeo aqui. A gente chegou nesse lugar novo aqui, que é um pântano. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui, antes de eu falar com o Bodhi, que é o nosso parceiro. E quem estiver chegando no vídeo aí, mano, desce aquele like pra dar aquela fortalecida no canal. Vamos ver aqui. E aí, Bodhi? Ele só continua, Stray. Muito bem, para você saber o caminho ao redor do rosto. Se existe outra forma de sair dessa região, por que eu tenho que ser o general, de qualquer forma? Você disse que não podemos entrar na Spire agora. Você não explicou por que? Nós temos que derrotar o general para poder entrar no palco Tezu. Tezu? O que você chamou o rei desse lugar? Por que devemos ir para ele? Eu pensei que o objetivo era de derrotar o general para poder sair daqui e entrar na Spire. Tezu é uma das três chave que precisamos. Outro foe que precisamos de lutar, para que possamos entrar na Spire, onde nosso savior resta. De novo, você não faz sentido. Você não sabe o que faz sentido agora, de qualquer forma. Você vai para a Convergência. Eu vou explicar mais lá. Ok. Então, temos que chegar até esse general. E chegar nessa Convergência. Está vendo que tem um inimigo ali? Eu quero testar o dano do Backstab, do Martelo. Vamos lá. Vamos testar o dano pelas costas que o Martelo dá. Deve ser um dano muito, muito, muito forte. Vamos ver. Matou! O Martelo é extremamente roubado, cara. Ainda bem que eu estou usando o Martelo, cara. Olha esse pântano nervoso. O cara está usando magia? Ah, ele está lutando com alguma coisa. O que é isso? Ah, ele está preso. Ele está preso no chão, galera. Olha que idiota. Martelo. Martelo. O Martelo dá muito dano, cara. Morreu. Toma. Cara, depois que tu pega as armas desse jogo aqui e vai ficando mais forte. Deixa eu mostrar uma parada para vocês. Aqui em Árvore de Habilidades. Olha isso aqui. Melhora a energia. Eu teria que jogar com todas as armas do jogo. Todas as armas do jogo para desbloquear todos os principais aqui do jogo. Para desbloquear mais habilidades. Inclusive, eu vou fazer isso depois. Vou fazer o forcado. Vou fazer a faca. Vou fazer também a espada do assassino para ganhar mais dano. Isso deixa o personagem muito mais forte. Tem que farmar com todas as armas. E o cara ficou preso. Aqui ele estava batendo na planta, o cara. O idiota. Vamos farmar bem aqui esse lugar aqui e dar uma olhadinha. Para cá já vai ter inimigo. Então eu vou vir para cá primeiro, para esse lado. Aqui, essa planta é venenosa. Tem que ficar longe. Ficar longe dessa daqui também. Nossa, está cheio de planta carnívora no chão. Olha lá o bicho. Esse bichão é fraco contra martelo, se eu não me engano. Vamos lá. Bem, bicho. Meu Deus, não. Não era isso que eu queria, não. Opa, parei. Toma. Martelada. Otário. Ai, tomei. Morreu. Cara, o martelo é muito bom, galera. Ô, arma boa. Olha. Poeira de osso coletada. É nosso. O que é isso aqui? Artefatos. Ok. Vou dar uma curada aqui, porque tem cura aqui em cima. O jogo está facilitando, né? Tem umas curas nessas partes aqui que estão facilitando muito o nosso avanço. Vamos usar a lança desse bichinho aqui. Ou martelo. Martelo acho que dá uma porrada e ele cai no chão. Vem cá na planta, vem. Toma. Caiu. Toma, martelada. Maluco. Farm rendeu, hein? As plantas tudo loucas pra comer meu personagem? Eu quero ver o que tem aqui, cara. Ao invés de ir direto no objetivo. Não tem nada aqui. Nada. Vamos subir aqui. Erva. Aqui era o lugar que eu estava antes. Beleza. Aqui era só um atalhozinho, né? O que é isso aqui em cima? Caramba, eu estou subindo num lugar que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Mas vamos lá. Por enquanto, essa parte do jogo está suave, hein? O começo foi bem difícil, galera. Como eu levei pra dominar o básico no começo. E eu nem dominei até agora, tá? Quero que vocês saibam que eu não dominei as mecânicas do jogo, não. Eu vou morrer, hein? Eu ainda vou morrer muito pra alguma... Olha, o que é isso aqui? Almaram, hein? Sua burra. Caiu lá embaixo, cara. Caiu lá embaixo. Não tem nada pra cá, nada aqui. Opa, tem uma planta aqui. Vem te pegar. Ah, a gente volta pro começo aqui. É uma volta pro começo aqui. É um atalho aqui. Opa. Vai tomar martelada. Toma. Ah, safada. Na hora de levar martelada. Toma. Ah, olha só. Ficamos pegar o... É... Pó de osso ali. Vai descer aqui, aranha. Ela não desce aqui. Ela só desce quando eu tô ali. Eu... Acho que eu vou pegar aquele pó de osso ali em cima, na moral. Ou eu só consigo pegar ele daqui de cima. Ah. Não. Eu podia ter pego no chão. Eu dei mole. Artefato. Tá, vamos subir. Pensei que eu fosse morrer ali, velho. O jogo tem essa questão de dano de queda. Mas eu não tomei dano. Estranho, né? Vamos matar a aranha. Porque quando a gente elimina os inimigos do mapa... Eliminando os desgraçados do mapa... Eles ficam... É... Ai, caralho. Eles... Acho que não vão estar aqui de novo da próxima vez. Pronto. Deu inimigos derrotados ali em cima. Então, da próxima vez que eu vier aqui, não vai ter mais aranha. Eu acho. Se eu vier à noite, por exemplo. Deliga. Fins é à noite. Ah, isso aqui é o negócio da história. Vamos ver. Professores e aprendizes. Desde que fiz o ritual, os zácrios começaram a me tratar diferentemente. Quase que com reverência. Mas para mim, não mudará o fato de que eu ainda tinha muito a aprender. No início, hesitaram. Mas devido à minha teimosia, voltaram a me contar suas histórias. Como antes e por vez, eu lhes ensinava toda a runa nova que criava. Deixei o pináculo e viajei por suas terras. Várias vezes. Ano após ano. Embora com o tempo, eles tenham começado a aprender mais do que eu em nossas reuniões. Ainda assim, eu gostava de nossas reuniões. Agora, sobre o jugo dos três deuses separados, cada um, cada vez menos ácrios, vem às reuniões. Os poucos que aparecem têm medo de serem vistos, mas seus olhos brilham de interesse. Mesmo sob a sombra do perigo, admiro esse brilho e acredito que o carregarão pelos momentos mais difíceis. E um dia até a liberdade e a elevação. Ok, então eles foram ficando arrogantes. Conforme o tempo foi passando, né? Parece que é isso que a história nos diz sobre esses seres que criaram esse lugar. Eles foram ficando arrogantes. Vamos descer aqui. Pronto, salvo aqui, que a gente fez o que a gente fez aqui. E vambora. Tá na hora de explorar o lugar. Explore the place. Exploration from the Lugarsation. Aqui não vai ter nada, né? Já dei uma olhada boa nesse lugar aqui. Um, dois, três inimigos. Vem lanceiro. Vem cuzeiro. Porradão. Vai veneno. Veneno vai comer o seu rabo. Mãozinha pra cima. Eu vou morrer, mamãe. Toma, otário. Aqui tem muito inimigo, cara. Na moral, eu deveria subir e enfrentar o de cima primeiro? Acho que eu deveria subir e enfrentar... Ah não, peraí, ó. Eu posso atrair o cavaleiro aqui. Vem. Ah, ele não vem não. Não adianta. Nossa, tem um monte de inimigo. Agora que eu vi, não tem só os aqui. Ainda bem que eu subi aqui, cara. Por cima é melhor. Novo diagrama de armadura. Capacete de couro. Olha. Eu não queria um capacete de couro, não. Capacetão de couro. Ah, agora... Tomara que vocês não tenham pego a referência, mano. Quem pegou a referência é sujo da cabeça também. Vem, maluco. Vem, cruzeiro. Ah, filho de uma égua. Vem. Caiu lá embaixo. Caiu. Ai, caralho. Tem alguém atirando em mim. O cara caiu lá embaixo, velho. Não, não. Ah, ah, ah. Caralho, quase que eu morri. Ah, ah, ah. O cara deu um girinho bonitinho, igual a bailarina. Tchiii. Caiu lá embaixo. Ah, tá subindo a escada agora. Pronto. Nossa senhora. Eu vou morrer. Ele não cai no chão, galera. Olha isso. Ela... Caramba, cara. Forte pra cacete. Ela não caiu no chão com a martelada, não, cara. Pensei que ela fosse cair no chão, filha da mãe. Não, eu quero pegar o loot, velho. Ai, jogo troll. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Não, a martelada não... Martelada não derruba no chão, cara. Ai, jogo. Pronto, morreu. A martelada é boa, tá? Não é ruim, não. Mas agora, eu meio que já sei os inimigos que caem e que não caem no chão graças à martelada. Graças a esses testes aí. Cadê o inimigo que tava aqui embaixo? Vem, Kuzê. Esse aqui cai no chão. Esse aqui cai no chão. E toma. Pronto. Inimigos derrotados. GG. Catei coralinhas. Tô curado. Caramba, mano. Foi... Aquele inimigo da piruetinha foi trabalhoso, hein? Vamos craftar um elmo aqui? Eu queria fazer a espada ritual, mas não vai rolar. A espada do assassino, talvez. Vamos fazer o elmo, o capacete de couro. Eu nunca vou pular a cinemática do Bodhi fazendo elmo, tá? Se você não gosta de ver, eu sinto muito. Será que tenho como desfazer meus itens? Ou eu vou ficar com eles pra sempre no inventário? Eu queria desfazer algumas coisas aqui, galera. Porra. Ah, não tem como, né? Vamos fazer... Faca de açougueiro. Eu vou ter que dar upgrade nas armas, né? Eu vou ter que farmar e dar upgrade. Eu não vou fazer tudo agora, não. Em off eu faço isso. Bom, acho que pra cá não tem mais nada pra explorar, né? Deixa eu ver o mapa. Santuário. Segredo. Eu tenho um segredo desconhecido aqui? Provavelmente. Mas vamos vir pra cá primeiro. Vamos continuar subindo. Tem um negócio aqui do mapa. Ah, tá. O segredo eu já sei o que é. Eu não vou entrar aqui agora, não. É aqui, ó. Eu vou pegar e vou correr. Opa! Artefato e poeira de osso. Quase que eu morri, mano. Sai fora. Tá, e aí? Eu volto? Tá sumindo. Vamos lá. Pra cá, pra parede, tem um mural que é o mapa do lugar. Cacete. Aê, descobriu. Deixa eu ver mais sobre o mapa aqui. É, descobriu o que eu já tinha escoberto, né? Segredo e outras paradas. Não descobre muita coisa, não. Que vai ter segredos pra cá, é óbvio, né? Deixa eu ver aqui. Não. É, pra cá. Mas eu acho que eu não vou encontrar isso aqui, não. Só se eu... Ah, é lá em cima, tá vendo? O roxo lá, o cristal. É bem lá. Mas não é... Eu não tenho como fazer nada agora. Esses cristalzinhos não me... Não reagem ao meu personagem. Talvez reagem ao bode. Em algum momento, quando ele tiver alguma habilidade. Ahn... Vamos lá. O que que tem aqui? Eu entrei no aqueduto. Ok. Mas é um aqueduto de água? Ou é um aqueduto de magia? É um aqueduto de magia. Dentro de nosso helper resta. O sage. Meu mestre. Se em dorme ou morre, eu não sei. Espera. Ele é morre? Como ele era capaz de nos ajudar, então? E você não me disse que eu ia para o seu mestre? Como eu disse, eu não sei se ele é morre. E quem ele era, parece de pouco importância para você, desde que eu não me lembro de você perguntar. De qualquer forma, quando estamos lá, nós devemos ser capaz de reviver ele. Mas por causa de certas... ...precações, não todos os que estão capazes de só vantar para o seu espire. Só os que os que estão assistindo os três elementos que formam o coro de Ecria, como Eri did, são capazes de entrar. O que significa que eu nunca serão capazes de ir para o seu mestre. Três elementos? Você tem eles em você agora. A pedra em seu corpo é feita de todos os três. Inseum, Mennonite, e Xenon. Isso faz isso possível para você que você faça eles, se você forra o seu mestre. Eles cada um aprende a controlar um dos elementos muitos anos atrás. Um deles é Tezuth, o campeão. E aquele grande palácio que você viu, que você não conseguiu entrar? Isso foi o seu. Então, o nosso objetivo ainda é o mesmo. Nós batemos o guardião general do templo, para que possamos entrar e derrotar Tezuth. E depois, nós encontramos os outros dois mestres. Isso parece um monte de trabalho para recuperar minha liberdade. Eu nunca quis aprender o poder de místico ou ser um mestre de algum elemento. É uma responsabilidade que eu nunca esperava. O sage me disse que muitas vezes há um preço para a liberdade, mas muitos não sabem o que esse preço será. É um preço que é para morrer e ser forçado para lutar por um rosto louco com um rosto falado. Eu prefiro ser chamado por meu nome. Eu acredito que você, Farran. Eu... Eu entendo. Que falta de respeito, né? O Farran fica chamando o Bode de lobo. O Bode é claramente o adulto, né? Na relação dos personagens aqui. Ele é pequeno e ele é o adulto, tá ligado? Ó, tem um inimigo aqui. Tem vários inimigos ali. Caramba, esse lugar aqui... É maior do que o lugar anterior. Por que o nome do lugar é aqueduto? Por que o nome do lugar é aqueduto? Cadê a água? Por isso que... Ah, olha ali, o aqueduto ali. Ó, a água... Ah, pode crer. Pode crer, mano. Ah, irado. Aí. Agora que eu vi. Tá, ali vai ter inimigo. Nossa senhora, tá cheio de inimigo ali embaixo, cara. Não vai ser tão simples passar dessa parte aqui. Vamos pegar fungo. Fungo dá pra gente... A... A criação de runas, né? Beleza, criei aqui a runa. Eu dei upgrade na runa também, galera, em off. Quando você tá jogando, é... Quando você tá dando upgrade nas coisas, elas... As runas vão dando mais dano. Eu não vou descer aqui e eu vou perder vida. A runa dá mais dano conforme você dá upgrade nela. Acho que aumenta o limite de danos que você leva também pra ela sumir. Ó o Bode sentado ali. É ali que tem que ir. É daquele lado ali que tem que ir. Mas eu não vou por aqui porque senão eu vou morrer. O Bode meio que dá um aviso, né? Ele fica sentado no lugar que tem que ir. Ahn... Vamos lá. Acho que a gente já pegou o mapa aqui, né? Nossa, os fungos respawnaram. Que loucura. Ou esses são outros fungos? Vamos lá. É, bem pra lá a direção. Ahn... Vamos martelar esse aqui do meio. Martela o outro também. Opa! Morre. Pronto. Subi de nível. Novo diagrama. Massa de fogo. Legal. Pera, mas essa massa de fogo é o quê? Ela é uma... Nossa, ela é uma arma de... Eu vou fazer... Maluco, eu vou usar essa arma? Ela é uma arma nível 2? Eu vou com certeza craftá-la. Cadê os inimigos que estavam aqui andando pra lá e pra cá? Ah, tá. Vamos pra lá agora. Estão pra cá agora. Ué, não tem como defender esse ataque da labarda. Agora que eu descobri... Esse ataque da labarda eu não tem como defender. Eita porra! Joguei a lança no peito da... Maluco! Que animação maneira. Como eu estava falando, galera. Alguns ataques eu não tenho como defender. Eu acabei descobrindo do pior jeito, né? No começo. Mas agora meio que eu já tô... Já tô manjando já. Massa de fogo. Precisa de haste de arma. Eu vou guardar pra fazer. O fogo ardente dentro da massa queima com o mesmo calor da determinação de queimbrante. Ok. Eu vou... Eu vou guardar... Dinheirinhos... E pedacinhos de arma pra fazer essa massa. Olha quanto inimigo, cara. Deixa eu vir pra cá primeiro. Que o jogo com certeza não me mandou vir pra cá, né? Não, não é pra cá não. Então eu vou vir pra cá. Se o jogo falou que não é pra cá, eu vou vir pra cá. Eu com certeza virei pra cá primeiro. Opa! Toma! Toma! Morreu! Derrubei! Morreu! Acabou. Consegui artefato. Pó de osso. Ó, um segredo roxinho aqui. Ahn... Vamos vazar daqui. Aqui era só pra catar a parada ali. Aqui embaixo tem o quê? Além do segredinho. Como é que ativa isso aqui? Eu até agora não descobri como é que ativa isso, galera. Talvez seja algo que eu tenha que fazer. Ah, meu Deus. Usei uma cura sem querer. Beleza. Pula aqui. Pula aqui. Esse inimigo vai me dar cura. Vamos lá. Martelada no rabo dele. Martelão, marteladão, marteladão. Quase cai... Não caiu lá embaixo. Caiu próximo. Filho da mãe, cara. Vem, sobe, otário. Vem. Pum. Toma! Eu não tô catando o que eu preciso, que é a parte de haste pra fazer a arma foda. Novo diagrama, colete de correntes. Legal. Legal, 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 legal. Como é legal catar a armadura. Cai no chão. Cai também, otário. Cadê, mano, pra cá? There's nothing here. Ah, tem um inimigo ali, ó. Eu vou atirar em você. Vai, porra, nenhum. Otário. Toma. Derrotei geral, mano. Catei... Haste de arma. Catei uma. Beleza. É isso que eu preciso pra fazer as armas novas. Se eu vou ter o suficiente, eu não sei. Aqui pra cima, eu vim daqui. Mais ou menos, né? Como que eu chego do outro lado? Acho que é só subir aqui, né? Ah, não tem como pular pra lá, não. Agora que eu tô vendo. Ah, tem até como, ó. Peraí, pelo rio? Pelo rio tem como? Acho que pelo rio não tem como. Acho que esse lugar não tá acessível por enquanto. Sendo sincero, olhando aqui... Acho que esse lugar não é acessível. O salto é muito longo. Se eu vier no rio, eu morro, não morro? Puta merda, velho. Puta merda, que morte estúpida, cara. Eu só queria testar se eu morria no rio, cara. Jogo troll, mano. Morrendo afogado igual um idiota, cara. Beleza, jogo. Caramba, então pra cá não é. Só quando eu tiver alguma habilidade. Vamos ver. Colete de correntes. Eu vou fazer, mano. Eu podia fazer a massa de fogo, mas eu vou fazer sabe o que? Esse coletão. Vamos pular. Mesma cinemática de crafting de antes. Cadê? Inventário. Ó, o bode agora fica aqui? Não sabia. Cadê o coletão? Pronto. Olha que bonito. Os gráficos tudo horrível. Que o PC não roda o jogo no ultra. Cadê? Vamos fazer de novo aqui. Vamos fazer a massa de fogo? Ou a espada espiritual? A espada espiritual? Deixa eu dar uma olhada aqui no que eu vou ganhar. Se eu upar, por exemplo... Diagramas. Pera aí. Aqui eu vou ganhar bloqueio de ataque e custa menos energia. Ataque... Dá mais dano, né? Bloquear ataque e custa menos, que é o florete. Pera aí. Bloquear custa menos energia. Aumento de dano de ataque especial se eu upar a do assassino. Se eu upar essa daqui, aumenta a geração de sinergia. Mas isso aqui é coisa do bode, tá ligado? Vamos pegar a massa de fogo que a gente aumenta a vida. É a mesma animação, né? Muda nada. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, massa de fogo. Tira o martelão. Ela tem menos alcance e menos dano, mas... Vamos equipar ela. Nossa senhora! Caramba, mano! Lembrando, é... Toda arma nova, né? Ela dá menos dano e requer mais prática pra usar, né? Então, se eu morrer, a culpa é de vocês. Porque eu faço essas armas aqui pela gameplay. Eu penso no seguinte. Eu vou fazer arma nova... E os putos vão ficar mais tempo no vídeo. Então, eu vou fazer uma arma nova. Eu sou mercenário. Eu penso assim. Ah, e dão lá... Deem like no vídeo aí, mano. Eu tô pedindo aí, ó. Por favor, mano. Dá like no vídeo aí, tio. Vou vir pra cá. Aqui é onde tem umas paradas. Aqui tem mais uma espécie de tabuleta da história aqui, né? Ou não. Ah, não. Isso é uma runa. Receita de runa. Caramba! Não deu pra defender, não? Nossa, eu desviei. Tomei ainda, hein? Opa! Ah, filho da mãe! Morre, bicho! A Mace não é ruim, galera. Ela tem uma velocidade mais ou menos. Mas eu gostei. Vou utilizar essa Mace aqui por um tempo aqui na nossa gameplay. Eu só preciso aprender a... O time do ataque dela. É um... Dois... Três... Acho que ela não tem nem... Ela não tem nem outra... Um combo. Ela é a mesma coisa sempre, né? Pra cá, pra cima, não tem nada. Aqui eu já eliminei o inimigo. Eu consegui um negócio de runa nova. Você ganha o dobro de maestria por... Olha só! Eu ganho o dobro de maestria por abate. Dá pra farmar agora. Agora, quando eu matar o inimigo, eu vou ganhar muito mais maestria. A arma vai upar mais rápido. Putz, tá todo mundo vindo pra cima de mim. Sério? Agora é sacanagem, né? Eu... Vai tomar! Vem, bicho! Morreu. Detendi um. Tomei porrada do outro. Nossa! O mais fraco é a prioridade em combates assim... Pronto, acabou. Vem! Vem, cuzão! Morreu! Nossa! Maluco! Ele deu um chute no... Não, não é possível, cara. É tipo... A personagem tava com fala feminina, né? Eu diminui o som do jogo, mas que dá pra ouvir. Ela era uma mulher, né? A não ser que, né? O pessoal do que fez esse jogo seja o Woke, mas... Ah, era uma mulher ali, né? Chutar o saco da mulher. Oh! Parece que tem uma ponte aqui, olha. Se a gente desbloquear a habilidade de fogo, que é uma... Deve ser uma coisa que vai... Um elemento, né? Que o... O... O Bodhi tava falando pra gente. Provavelmente a gente vai criar uma passagem ali. Morre, bicho. Esses inimigos têm falas quando eles morrem de tipo... Era pra eu ter ido mais longe. É... É como se eles... Eles fossem igual ao meu protagonista. Como se eles revivessem, sabe? Acho que... Acho que eles são iguais ao meu protagonista. O que que é isso aqui? É... Fast Travel? Caramba! Eu não tinha ideia, mano! Então é pra isso! Tá, e eu apareço aonde? Eita porra! Fiz merda aqui, mano! Ahn... Esse é um Fast Travel? Que legal! Mas eu vou pra onde com Fast Travel? Vamos testar, vamos testar. Vamos salvar aqui primeiro. Descobrir esse lugar aqui? Eu posso voltar pro começo? Eu apareço aonde? Eu tenho outro lugar pra voltar? Nossa, é quanta confusão, mano! Eu acho que eu nem tenho pra onde voltar. Segredo, santuário... Eu descobri o Fast Travel? Mas eu não tenho pra onde ir. Por enquanto. Talvez eu descubra mais pra frente. Não tem nenhum inimigo aqui, eu já... Ah, o Bode vai falar alguma coisa comigo aqui. Eu não me perguntava antes, mas o que você estava fazendo na Spire? E ainda mais só, alone? Por que? Deve ter sido outros? Regraindo me ter como a única opção? Não. Mas dos outros humanos que eu observo, parece que o tipo você prefere viajar em paques. Pais? Ok. O Bode anda sozinho, então ele não tá ligado. pontos de história. Eu dei upgrade aqui pra poder usar isso aqui. Esse carne e aço. Eu já upei a Macy? Como é que ela tá? Ela tá quase upando. Ah, eu vou poder pegar mais uma barra de vida pro meu personagem. Isso é interessante. Eu adoro essas mecânicas, cara. Eu gostei. Vamos fazer mais uma... Mais uma parada aqui, carne e aço. E vamos fazer uma runa aqui. Ah, já tá. Vamos lá. Pera, é pra cá mesmo, Bode? Ah... É pra cá mesmo que tem que ir? Então eu vou dar uma vinda aqui nesse lado aqui primeiro, Bode. Não dá pra atravessar ali pra poder ver o que tem do outro lado. Por enquanto. Tá bloqueado ali embaixo, inclusive. Tem um cavaleiro aqui. Vem, Kinaig... Kinaigiti. Deixa eu me curar pra ele não me dar uma surra. Nossa. Eu desviei. Jogo troll. Meu... Que jogo troll. Beleza. Olha, lá do outro lado tá cheio de inimigo, cara. Cheio de inimigo, ó. Vamos vir aqui. Dentro do pináculo. Achar um caminho até o pináculo não foi tão difícil, pois eu controlo os elementos. No começo parecia estranho aos ácrios que eu quisesse viver nele. Muitos até protestaram. Mas como eu me conectava com todos os três elementos, lentamente aceitaram a ideia. Eles acreditam que seja direito meu. Pois eu me conectara com o pináculo após minha morte e meu renascimento. Eu não chamaria assim, mas que lugar seria mais adequado para meus estudos do que o centro do vale? Os outros três não protestaram. Em vez disso, acharam outros biomas e seus metais de grande valor. Ok. Legal. Essa é a jornada do tal... Do tal cara, do personagem aqui que foi... Avançando, né? O que é isso aqui? Nossa, é uma ilusão? Estranho, né? Parece ser uma... Uma espécie de ilusão, uma ponte. Uma habilidade que a gente deve desbloquear enquanto joga, né? Ah, entendi, mano. Provavelmente esses negócios de fogo e brasa vão ser uma skill. Então a gente não vai subir ainda. Opa, cura. Era o que eu tava querendo. Vamos ver se tem cura aqui desse lado? Porque eu apanhei. Eu acho que tem cura pra pegar aqui. Tem. Eu sabia. Deixa eu ver uma parada aqui. Vamos ter que guardar um pouquinho de coisa pra poder upar as habilidades do personagem. Vambora. Eu tô com as curas. Vamos seguir reto agora. Exploramos o mapa, né? Se você tá curtindo o game, comenta, mano. Não que eu vá trazer outra coisa caso você não goste, né? Eu quero ter inscritos facilmente doutrináveis. Pra eu poder fazer o que eu quiser com vocês. Mas se vocês não estiverem gostando muito do jogo, sei lá. Talvez eu traga um por semana ou dois por semana. A gente finaliz... Ei, caralho! A gente finalizou a série do Lubu no Total War. E eu gostei pra caralho de trazer Lubu, mano. Eu não vi esse inimigo aqui, cara. Morreu. Toma, otário. Eu aprendi já, maluco. Tô decorando quase todos os teus movimentos, inimigo aí. Isso aqui é um cemitério? Nossa, um cemitério. Até os vilões eles enterram seus mortos, hein? Vamos lá. Vamos dar upgrade aqui na Mace. Aê, ganhamos vida. Mais uma barrinha de vida pro personagem. GG. Aqui tem o osso pra pegar. E poeira. Aqui tem poeira de osso e artefato. Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que subir de novo. Tá, vamos lá. É o preço, né? Que a gente paga por... Por querer coletar tudo que tem no mapa, né? É o preço que a gente paga por querer coletar tudo que tem no mapa. É fazer os objetivos. E pular. E ter que voltar. Mas vai ser importante pegar essas poeiras de osso e esse item pra gente dar upgrade nas armas, né? Fazer o quê? Pra cá não? É pra cá. Pra cá tem como subir. Mas pra cá tem alguma coisa. Bem maluco. Meu Deus. Meu Deus, eu não consigo defender. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Toma. Eu tenho que decorar o martelo, cara. Eu ainda não me acostumei com essa arma nova. Eu já vou craftar outra. Ela é boa. Eu não achei ruim. Mas ela é boa pra matar inimigo fraco. Tipo esses inimigos aqui. Opa. Inimigo com range grande não, né, meu filho? Toma. A lança ainda é superior em algumas coisas. Tipo o range dela. Esses inimigos aqui são meio chatos. Eu deveria vir por cima, não deveria? Mas vamos vir aqui nesse acampamento aqui que eu tô curioso. Opa. 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 Meu irmão Lembrando Matou chefão nesse jogo aqui É igual no Dark Soros A gente dá upgrade na cura Quando a gente mata chefão aqui Beleza, exterminamos o acampamento Todo aqui de inimigos Ou quase, né Tem mais um babaquinha ali Toma Toma Eu tô muito melhor com a lança Do que com as outras armas, definitivamente Vamos lá, forcado O forcado vai ser útil pra gente ganhar Uma parada, né Então eu vou fazer ele Pronto Eu vou fazer o forcado Só pra gente ganhar o que precisa Eu faço o forcado A gente ganha o que precisa Aí eu nunca mais uso o forcado de novo Vamos lá É, cadê a runa Pronto Vai ser assim, mano É assim que se farma Olha ali Parece que tem alguma conexão Ah É pra isso que servem os segredos Nesses negócios aqui Meu Deus do céu Toma Toma Oh, forcado não é tão ruim não Porcado não é tão ruim não Morreu Toma Cruzeira Forcado é maneiro Se eu tivesse usado o forcado no começo Eu teria me dado bem Máscara da águia de sangue Que isso, Império Romano O forcado é lento Acho que eu teria morrido bastante com ele no começo Mas eu teria me dado melhor em algumas lutas Vamos subir aqui Olha isso Pra derrotar esses inimigos o forcado não é muito bom Eles me atacam antes de eu atacar eles Eu tinha que ter subido aqui, né Naquela hora Tinha que ter cortado o caminho Não, jogo Cortar caminho não Farmar Poeira de osso Tô nem aí se o vídeo fica grande É, esse era o lugar que eu tinha que ter vindo Ah, tem uma parada lá em cima, cara Eu não fui Uai Eu não lembro de ter visto isso aqui Ah, eu pulei, né Eu fui idiota Eu pulei ali embaixo pra ver o que tinha E não subi aqui E aí, Bodhi Então Por que você precisa ir àquela torre? Você conhece minha razão Eu não sei o que você conhece Não pode ser que você quer ir embora da Vali O mundo lá não é exatamente Bem-vindo de estrangeiros Especialmente se eles são, bem, estrangeiros Estão lutando com a parte de conversa Ok, é, o Bodhi tem uma missão, missão nobre a dele, reviver o mestre. É o que tá faltando em jogos hoje em dia, né, um personagem com uma missão, um propósito que supere a obra, tipo, ele pode abrir um caminho? Ah, ele criou uma trepa, ah, a gente voltou pro começo, olha que interessante, beleza, tá, vamos ver isso aqui. Completa Harmonia É isso, mano, descemos aqui, olha que legal, aqui é uma descida do começo pra cá, se a gente quiser cortar caminho e vir pra cá, é só a gente descer aqui, aqui é o começo. Vamos salvar essa merda? Pra, pra gente, caso a gente morra, a gente volte aqui, porque a gente desbloqueou o lugar, é, especial aqui, que é o que volta. Deixa eu ver uma parada, lá embaixo não tem inimigo, né? Não, não tem. Não tem inimigo e já tá na hora da gente ir pro lugar lá, né, da missão, vamos ver. Escala. As trepadeiras que o Bodhi faz, elas não têm brilho. Tem que prestar bem atenção nisso. Vamos descer. Agora é só ir reto, né? Acho que não tem mais o que mexer aqui, não tem mais palhaçada pra ficar brincando aqui. Vamos direto pra cá. Eu vi, numa parte, é, embaixo, uma coisa que parecia importante, mas acho que a gente nem condições de pegar ela tem agora. Que era tipo uns itens numa encosta perto da água, mas acho que vai dar merda. Se tentar pegar, vai dar merda. Vamos matar esse inimigo aqui? Nossa senhora! Morreu. Pronto, todos os inimigos foram derrotados, né, aqui. O item que eu falei era esse aqui, mano. Aqui embaixo. Tá bom, vamos fazer assim, vamos descer aqui. Ah, tem como pegar, tem como pegar. Eu tava viajando. O problema é aqui, ó. O Bodhi não tem a habilidade de fazer ponte, né, Bodhi? Desgraçado. Ainda não tem. Ó, e agora? Ih, cacete. Gente, eu não consigo, olha isso. Eu pensei que eu fosse só pegar o portalzinho e ir embora, mas o Bodhi não tem a habilidade. Vamos ver aqui. Máscara da águia de sangue. Ahn, peraí. Energia e armadura? A minha armadura dessa aqui não é melhor? Não, a armadura da máscara da águia é melhor. Vou pegar. Let's go ou não? Vamos lá. Eu queria poder desfazer das coisas, mas por enquanto não dá não. Não tem nenhuma opção de, sei lá, derreter as armas. Por enquanto eu não achei. Ahn, vambora. Aqui em cima não tem absolutamente nada. Ah, tem uma, um elmo aqui. Eu podia bem que pegar pra mim, né, jogo? O jogo podia deixar eu pegar o elmo. Vamos lá. Estamos quase chegando, seja lá onde for o lugar que a gente tem que ir. Ahn, é aqui. Ah, o Bodhi tá bem aqui. Peraí, Bodhi. Ah, a gente pode salvar aqui também. Beleza, três santuários. Fala comigo aí, doido. Fala algo. Filha da puta! É uma espada tão interessante? Parece que você não pode levar seus olhos. É meu casamento, meu casamento. Mas é impossível para mim entrar. Não parece um bolo, então. Ah, não é o lugar onde os bolo são normalmente? É meu segundo, para ser preciso. Você... Descrição de mim como bolo não foi muito longe. Antes de eu viver minha vida como pai de Eri, I was a mere wolf of this valley. Quando eu morreu, Eri encontrou-me e decidiu me revive-me. Sendo meu espírito através de Xenon-me em meu corpo. E enquanto ele não antecipa-me o quanto ele me mudaria. Ele parece feliz com o resultado. Então, o maior pupo foi criado como experimento por aquele grande sage Eri. O que ele fez não foi para você, mas para ele. Não se fala assim. Dessa forma, você não tem o direito de fazer isso. Ah, eu não me disse. Nós precisamos de permissão para falar sobre ele. Eu vou ser seguro de me perguntar na próxima vez. Caramba, que mal-educado, mano. Esse personagem se mostra cada vez mais mal-educado, tratando mal o nosso amiguinho Lobinho. Ele nem é lobo, mas foda-se. Olha isso aqui. Eu tenho uma dúvida. A gente ainda não pode atravessar. A gente vai ter que matar um chefão nessa área, provavelmente. Vamos ler o que tem na pedra aqui. O começo do fim. Já era esperado que a tensão fosse aumentar. Então, não foi surpresa. Quando soube que as primeiras batalhas haviam começado no começo pequenos conflitos na fronteira. Como terminaram antes que um elecino morresse, acabei por subestimá-las. Parte de mim esperava que fosse terminar logo, pois nenhum elecino tentaria ferir sua própria raça. Pelo menos, era no que eu queria acreditar. Mas agora o primeiro morreu. Uma barreira invisível caiu e daqui para frente as lutas só ficarão mais brutais e desenfreadas. Mais e mais serão eliminadas. E o local das batalhas permanecerá morto, mesmo outrora cheio de vida. Caramba. Então ele viu o começo de tudo, a destruição aqui. Bom, vambora. Já tá na hora de ir nesse tal buraco aqui. Talvez seja um chefão. Vou salvar de novo, porque eu tenho medo de eu bugar. Pronto. Vamos lá. Eu não sei se vale a pena usar o forcado. Talvez valesse a pena usar as armas normais, mas vamos lá. Ok. Chegamos em outro lugar, mano. Não é chefão, não? Eu pensei que fosse chefão. O jogo me trollou, galera. A gente voltou para o começo. O jogo me trollou, mano. Jogo troll, hein? Eu pensei que fosse chefão, mano. Porra. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu jurava que ia ter um chefão aqui nessa passagem. A gente ia pegar um poder de teleportar entre os negocinhos. Mas é isso. Eu tô muito presunçoso com jogos hoje em dia. Bom, obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo de Stray Blade do gráfico no low. Tchau. Tchau. Tchau.